Eu não tenho mais o que perder Eu não tenho mais o que fazer Minha esperança está morta em meus braços Porque eu tive que me esconder Por um tempo eu esqueci você Mas eu não escolhi isso pra mim Eu me arrependo Eu fui tão manipulado a ponto de esquecer Quem eu era Jamais não deixei de te amar Ah, se já não fosse muito tarde Sinto que eu ainda poderia te salvar Como eu queria voltar atrás da dor Cresceu com a falta do seu amor Mesmo assim eu sempre escolhi te proteger Sinto que eu falei com você Nessa guerra interna Confuso nem sei mais nenhum que eu sou Obito ou dobra Minha mente chove maneiras de levar ao mundo a dor Eu já não tenho mais coração Talvez o Madara tenha razão Que a paz do que existiu Que o bem é ilusão Que o mal sobrecebe Que eu nasci pra ser vilão Que eu nasci pra ser vilão Eu nasci pra ser vilão Foi tão egoísta pra entender O que você sempre quis me dizer O seu sentimento sempre deixei em pedaços Porque a morte teve que escolher Porque a morte teve que escolher No fundo sinto que eu matei você Então esse será mesmo o seu fim Não estou querendo Eu vi que ao recusar o teu amor Eu fui um grande otário Ah, se eu pudesse voltar Ah, se já não fosse muito tarde Juro que agora eu iria te amar Eu te agarraria e não soltava mais A dor foi de não ter te dado o meu amor Se eu soubesse que isso iria acontecer Eu iria me entregar pra você Você Se não fosse muito tarde Sinto que eu ainda poderia te salvar Só que foi muito tarde A dor Cresceu com a volta do seu amor Mesmo assim eu sempre escolhi te proteger Sinto que eu falei com você Cresceu com o teu amor Obrigado.